O DJ Mavic vai te passar a visão DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão E DJ MB, sou Mandelão de favela Ei, você aí, você mesmo, mostre o seu sol O que? Tá pensando que o seu som é bom com essa cachopa de marimbondo? Ah, seus malés, agora começa o encaibramento da concorrência Vai Meu Instagram tá a milhão, sou o cara do momento As puta quer se envolver, vai ganhar engajamento Tô tacando dentro, quero é que se foda Tô tacando dentro, quero é que se foda Até bucetinha eu tô comendo no arroba Amare e a mídia, tô tacando em todas Tudo no arroba, fudendo com essas cachorras Tudo no arroba, fudendo com essas cachorras DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão E DJ MB, sou Mandelão de favela